Tá aqui. Uma parte. Calma. Calma. Meu Deus, a mina dando stack pra ele, velho. Lenda. Obrigado. Eu tô 9-9 já, tá? Eu tô 9-9. Calma. 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 Ele tem more? Não, não tem more. Calma, Rodrigo. Tá, o safado se curou, tá safe. Eu tô no range, sem me pegar, nos dois lados dá pra fazer o save, eu acho. Tomar um hit e levantar. O que você acha? Se tu quiser dropar pra esse lado, mano, não sei como é que vai ser. Caralho! Joguei, mano. O cenário pode ter pegado. Ai, eu... Eu acredito. Eu tô tentando levantar, tô tentando levantar. Shadow Steps. Shadow Steps? Tá comigo, tá comigo. Pode ir, pode ir, mano. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Meu Deus, um cut. Rapido, rapido, rapido. Um cut. Um cut. Um cut. Um cut. Tá safe. Me curei, filha. Agora eu tô indo reto. Reto pra check. Caraca, essa menina. Eu preciso de tanque, velho. Me curei, me curei. Não sei se eu chego. Mais, cheguei, cheguei. Boa, velho. Nossa, velho. Mano. Deve luz, meu. Eu conheço esse cara jogando de serve, às vezes.